Música Olá gente, é tudo? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Leza Files L. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Kiki. Então, como podem ter visto pelo título aqui em baixo, eu hoje venho mostrando o que eu tenho dentro da minha bolsa. Para começar, eu no verão, vou estudar sempre malas mais pequenas, porque, realmente, no verão, usar uma mala muito grande, faz imenso calor, é muito mais desconfortável do que no inverno. E então, no verão, tento sempre andar com aulas mais pequenas e no inverno, realmente, há muito tempo maior, com mais coisas, etc. Então, o que eu tenho andado ultimamente é esta mala preta com um oxante, sim, e tem estes promorós em dourado, aquelas pegas da mala em dourado, o fecho também em dourado, depois, o que eu tenho cá dentro, então. Uma coisa boa desta mala, antes de passar para o que está cá dentro, é que este tipo de mala que eu tenho aqui, que eu vos mostrei, que eu ando ultimamente, ela faz parte de uma mala maior. Ou seja, eu, na realidade, tenho uma mala bastante maior, ela é para aí desta altura e largura, e esta anda no seu interior. Isto sai daqui, fica preso no interior da mala com este fecho mais pequeno, e depois isto vem da mala maior e dá para andar assim, e depois tira-có também. Então, eu retirei ele do lado de dentro, fiquei com a preta, tenho duas, sendo assim, e esta que ultimamente tenho utilizado. Então, tenho esta embalagemzinha, neste bolso assim mais pequeno que tem lá dentro, que tem produtos meninos, ok, tem coisas mal, sabemos. Tenho esta chicleta, que ela está num estado lastimável mesmo, não sei o que é que passou aqui, na realidade, até sei lá, ontem andei com uma grande, uma derrafa de água de meio litro, e eu acho que ela pingou um bocado, porque o cartão está comigo. Então, eu vou só tirar as chicletes, ok, e vou deitar fora. Estas eram as Co-Ops sem açúcar. Minha gente, podem comer algum pato de chicletes, mas usem com a mão, não é? Com as chicletes sem açúcar, porque realmente é algo que faz alguma diferença para os nossos clientes. Depois, tenho sempre ou quase sempre uma canheta, e é tudo o que eu tinha no bolso mais pequeno. Tenho então a minha carteira, ela é assim grande, portanto eu gosto de malas largas, compridas, desculpa, não é largas, porque realmente ela é grande. Tenho esta carteirinha, que tem medicamentos, tem um isqueiro, às vezes é necessário, ela está assim um pouco de suja, apesar de eu não fumar, tenho um isqueiro, porque às vezes preciso sempre, eu vou sentir muito vela quando vou a algum sítio, ou de, às vezes damos jeito calor do isqueiro para colocar no lápis dos olhos, não sei se vocês já fizeram alguma vez isso, no inverno, quando está muito cedo, quando o lápis não é cremoso, se passarmos por baixo de uma fonte de quietas, que é o isqueiro, ele utiliza muito mais facilmente. Tenho então um penso pós-cortes, não é mal, tenho um totó todo reinoso aqui dentro, dois pacotes de lenços, tenho facuras, ah, isto é a facura dos sacados que eu comprei, mais tarde vou fazer um vídeo com outras compras que eu fiz nos saltos, e se calhar comprei este pano cá, mas voltado dessa forma, e mostro e digo o que eu comprei. Depois tenho também a minha carteira de moedas, porque eu gosto daquela carteira que tem as notas, os documentos, e aqui tenho a minha carteira de moedas, eu não fecho na carteira aqui, não fecho que eu tinha as moedas, supostamente eu tenho outros papéis interessantes que não quero perder, e aqui é mais fácil de guardar as moedas. Depois tenho um batom, que eu também gosto, e eu gosto de andar sempre com o batom que normalmente estou a utilizar na maquilhagem, e eu ando com ele. Este é o Doll Pink da Avon, da Color Trend. Ok? Deixa eu ver só para ver. Espero que consigam ver. É um quadro muito bonito. Por acaso não é o que eu tenho hoje, porque eu ainda não saí, então não me troquei. E para terminar, tenho as minhas chaves de casa, aqui perdidas, um grosso só, também não entendi, um papel de ciclo, sem nada. E é isso, minha gente. Normalmente também ando com uma garrafa de água, mas como eu disse, eu ainda não saí de casa, então ainda não tenho nem o batom que estou a usar neste caso, ou a da minha garrafa de água, porque eu o enjo sempre fresco aqui em casa. Isto é o que eu tenho na minha mala. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se querem saber algo em específico, perguntei aqui nos... deixem-me aqui um comentário, perguntei no comentário. Deem um gosto, gostaram deste vídeo, e subscrevam-me a canal, se acham que realmente gostaram dos vídeos que eu faço. Já deu mais alguns, se gostaram deste vídeo, se querem ter acesso mais rapidamente aos vídeos que eu posto. E já sabem, beijinhos e até à próxima!